Deixa-me lá ver se isto... Ui, apareci! Apareci, já tá! Já acabou, riei! Ui, vou... Ui, parei logo! Tá, uas! Já tá! Fiquem bem, pessoal! Até logo! Na última cena? Para ser parte desta... Ui, apareci toda a gente! Olá, eu sou a tia Maia. Enfim, estou aqui para vos fazer uma grande revelação. Sei que seguem o Tugatug. Mas não sabem... É que eu sou a CEO do Tugatug. Está agora feita esta grande revelação. Hum... Só que não. Só que não. Tenho enorme apreço pelo Tugatug e desejo que passem agora 30 minutos de puro entretenimento. Quem sabe? Não sou, mas serei. Desfrutem deste momento magnífico. Porque é para isso que o Tugatug foi criado. Por mim? Só que não. Você está aqui. Você está aqui. Estou assistindo um mestre no trabalho. Como é que eu não vejo isto? Como é que eu não vejo isto? Chernóbil, Chernóbil O Cláudio agora preciso de... Esvaziada E pipa outra vez! E a pipa segura a vela Pare de identificar o teu gato, senão ele aparece Ele é... Ele é rápido de jogo Não gajo a pensar na vida, ele... E vai ser hoje Oh, os neles pais estão bem orgulhosos, juro por tudo Ai, meu Deus, os clipes... Lembrei-me... Isto daqui é fudido Toda a tuba te apanha, mega ricos O que é que ele fica? Vocês sabem se ela realmente bateu ou foi um som que ele adicionou? Ok? Ok, foi um som que ele adicionou. Ela ficou a pintar com a peida no volante. Foi muito interessante. Foi um momento muito engraçado. Dá-me 100€ por MBW e depois manda foto ao despejo. Vou ser tipo, opa. Personalidade ou mamas? Personalidade? Ó Jaime, eu estou sempre a falar de mangueira porque tu não me dás a tua para me calar a boca. Vai lá, olha bem. J.Belo, ser bem-vindo. Personalidade? Pois né, porque eu não tenho ma... Você está dizendo que eu sou tipo, dramático? Não é tipo, dramático. É tipo um, diabetes. Você gosta de dizer tudo de mim? Não, não sei que gosta de dizer tudo de mim. Mas você gosta de dizer tudo de mim. Uou! Uou! Já não veste bem aqui há o tempo? Agora é sempre no sítio. Sítio. Jesus Christ! Ah, mãe! Meu Deus! Meu puro! Ah, mãe! Agora é o YouTube Big Man. Ai, amém! Está a reciclar para zero. Eu gosto destes vídeos de Tougatou porque eu... Fico a conhecer uma internet que eu desconhecia, percebes? Para mim, estas... Algumas cenas que eu vejo aqui na Twitch são tipo... Deve ser o mais parecido com o que alguma vez vou ver de Deep Web. Percebes? Para mim isto é... Já tem uma bola de Toyota, imagina que o Ai que... Vara essa menina aí to a PC ir?! Então, para mim, vai funcionar por o time depois de ver que as skins ganhou. Estou na altura de subir um tomai Vocês são mais grandes Pois Estou na altura de subir um tomai Vocês são mais grandes Pois não sabes nunca viste Man essa foi escaselinda Não São gatos de medo Os gatos esquece Oh não Já ouvi dizer que O ovo faz bem o cabelo Não sei Oh f*** Eu não acredito que você fez isso Aiiiii 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 Diz que é bom xampoom Aiiiii Não acredito da arma Para o cuca bludo Cuca bludo Ovo li fica Mano 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 ele tem que meter a cena do Legend Boy da escada na floresta Pá Cuca bludo Cuca bludo Pá Otól 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 Pá Otól 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 Ai, não estou a acreditar-lo. Não estou a perceber, estou a perceber. Oh, meu Deus. Tem cu, tem mama, porra. Não é? Tem cu... Ai, ai, ai. Tem mama, porra. Não é? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Este braço direito está bem. Olha lá. Está. Não é que acende-se. Não é que acende-se. Eu sou preto. Eu sou muito importante. Eu sou muito importante. Bom, ela pode já querer descartar. Tem que ter carga de bebida e tudo mais. Não é que acende-se. É, vai. Está. É, vai. É. E aí, que saudades de KPFC, pô. Olha que é cachona. E aí, que querendo leitinho. Que sabor tão bom. Vão ficar o bem na minha cara. Ai, eu estou a ver. Tenho ex-emera ação, não tenho ex-emera ação. Mas eu não vejo nada de tipo fora da minha janela, amantes. Porquê que me estão a pedir para olhar para a rua? Vem aqui, vem aqui. O que foi? O meu pipi chama-se preciosa. É a minha preciosa. Eles vêm rejeitos. Eles vêm terá. Mano. Realmente. Mano, isto. Ui. Mano, tipo, 90% dos clipes que aqui passaram, nem fazia a menor ideia. Nem nunca tinha visto. Olha que é difícil. Foda-me. Ah, que uso um caralho, pá. E a minha pelinha, amor. Sou um bocado desesperado. Eu nem estou de uma boca de uma vez. Depois vi com dificuldades para engolir. Oh, isto não está funcionando, mano. Foi gostoso. Meu amor. Sou um bocado desesperado. Eu meto tudo na boca de uma vez. Depois vi com dificuldades para engolir. Foi gostoso. Deixa-me lhe aberto. Execution by excessive cum. You're gonna get pounded and crave. Oi. Russian rule... Oi. E a eração subiu. Mas subiu, mano. Subiu mesmo. E eu de barriga para cima. E eu senti mesmo... A gente apalpa as gajas na mesma. Ok? Eu se trabalhar sete dias por semana... Tu não. Mas eu foda igual. Eu garanto que foda igual. Mas tu não tens ansiedade. Claro que não tenho ansiedade. Eu tenho um parto. Fala um bocadinho. Está bem. Então fala lá com os nerds um bocadinho. Eu... Eu... Primeiro diz boa noite. E ao lado... Nossa, eu joguei muito mal. Imagina eu fazer isto. Olha o Sérgio! Como é que és ou não? Está de joca? Como é que é? Ah, mais três mozinhos. Obrigado. E na verdade é que não sei tão grande. Não! Vai! Mohamed, Zubair Caralho do burro. Diz que é sábio para o lado direito. Ele está no outro lado. Ele nem foi cá a ter. E são exatamente os meus ganchos, mano. Mas se interessa alguma coisa, são 11 horas. Coitado. Também chamo-lhe coitado do burro. Se calhar é excelente pessoal, é isso. E já é chamado de burro. Posso fazer o barulho que eu quiser até às 11 horas? Não posso, porquê? Porque não estás na tua casa. Ai mãe, olha, fixe a porta. Ai, ai, se eu falasse assim com a minha. Ai, é bem. Ai, ai. Mas porquê? Porque não estás na tua casa. Ai mãe, olha, fixe a porta. E se eu comer para trás então? Oxe. Turupinho, o pai do meu amigo mais o amigo. A cadeira a voar é tudo a voar. Como é que é o easy? Venha para a porta. Confirmo. Confirmo. Ai. Se tivesse uma mãe como tu, mamaria até aos 30. Vou votar em mal. Posso tocar no teu âmbito? Hã? Posso tocar no teu âmbito da parte de dentro? Ai meu Deus do céu. Será que isto é um sinal, mano? Eu juro, mano. Ah. Será que é um sinal, mano? A máquina. Ai, é bem. Eu não estou a acreditar, mano. Acordou. Eu vou dizer que ajudou o amor para mim. Mano. É por isso que... Mano. A gente tem que ter cuidado a dormir em stream, mano. A gente está a dormir... É o sub... É o subconsciente é que manda, mano. O amor é algo que... Quando tu gostas de uma pessoa e a outra pessoa... Não sei. Já há uma hora. Mano. Imagina. Quais ver aquela cena, mano? Tipo, quando é correspondido, mano? Tipo, imagina. Tu gostas de periquitos. E a outra pessoa diz... Ei, aqueles periquitos cantam bem. E eu digo... Não me digas. Eu te gosto de periquitos desde 5 anos. Mano. É aquela cena, mano. Isto é amor, mano. Porque é... É correspondido. Acabada. Acabada a puta da tua mãe, querido. Quem te dera teres mamim de 4, mano. Olhaste para o meu cu assim... Com aquela vista de 4 a dar a dar, mano. Ensinava-te a foder-me. Olha a cara do gajo. Só ouvir. Teu filho. Fly. 53. Oh, mate. Queres ir a um urfo? Acabada. Acabada. Acabada dizia teu em 4 paredes. Sua cabra do mundo. Estou a esperar aí por mim, meu. Olha. O que o Hugo está a fazer? Ui. Peço desculpa. Espera aí. Especial em psicólogas pode ser complicado para a saúde. Enfermeira? Enfermeira? Não sei se é enfermeira. Enfermeira Tuga? Isto é enfermeira Tuga? É enfermeira? Esta é enfermeira? É ou não, rapaz? Essa é enfermeira psiquiátrica. Mas são todas enfermeiras, mano. A tweets. Como é que vocês sabem essa informação? São todas enfermeiras estas gajas? Será que estamos a encontrar um padrão? Espera. Mais uma streamer enfermeira? O Endo tinha razão. O que é que o Endo disse sobre streamers enfermeiras? O que é que ele disse? Que eu dou de jabá pica no cu. Será que alguma vez eu me vou sentir confortável no hospital? Será que mais alguma vez eu vou poder ir ao hospital e olhar para as enfermeiras de uma maneira normal? Pratico a dança. Tênis neve. Pratico a musculação. Comeu a mesa. Vou sair. Vou abandonar que eu tenho uma consulta agora. Às 5h30. Não posso estar aqui. Mano, posso fazer um react decente? Ah, mete lá, mete lá. Não dá a ser subitados, mano. Mas mistas são as tostas. O Diogo tem carinha de PCP. Núni, última vez que me chamas de comunista neste chat, caralho. Vai já de bando. Só para vir uma merda. Quem vai botar no Chega, mete um no chat. Quem vai botar em qualquer outro partido, mete dois. Estás a perceber que já podes publicamente dizer que vais estar no Chega. Alô, amor. Alô, amor de aventura. Senhor de fato, todo bem falante, a dizer que me arranjavam uns fatos de treinos da Adidas. Que eu vendi na feira. Tinha uma fábrica que fazia contrafação. E eu encomendo 500 fatos de treino para vender lá na feira. E não é que aquilo vem com os bonecos ao contrário, caralho. O emblema da Adidas vem ao contrário, caralho. E agora o que é que eu faço é isto? O que é que eu faço é isto? 500 fatos de treino com símbolos da Adidas ao contrário. Olha, este não precisou de 500 eros. E aí, diz-me isso. Eu gosto é que pôr lá a edição limitada. E aí, diz-me isso. E aí. O que é que ele arranjou tanto estilo? Teu irmão apoia tu teres um namorado João Oi Apoias? Qual deles? És a namorada daquele gajo que joga com um grande Zorlac Qual deles? Quer dizer... Qual deles não, sim sou Agora, contacte-te Temos aqui, website Oh Felipe, muito obrigado por mandares o teu perfil Ei, eu vou lá Foda, estou chegando agora em tanga aqui para... Ai, eu ainda não estou... Contacte-te Mano, diz ali, website Como é que ele clica no link em que o website nota-se logo que é um print, né? Temos aqui... Temos aqui... Não vai acontecer, mano Website Oh Felipe, muito obrigado por mandares o teu perfil Ei, eu vou lá Foda, estou chegando agora em tanga aqui para a stream Quem é que mandou esta merda? Mole... Posso ter 10 segundos para pensar? Não Não? Mas tu és Mano, tá Olha Não, mano É que isso fica... Não, é que isso fica... Eu fico... Já viste o seu insta? Já viste o seu insta? Já viste o seu insta? Olha o seu insta, parece uma velha Facebookerite Alexa, quem é o melhor ator em Portugal? O que é isso? Ele é gay Mas ele tem uma conexão especial com música clássica Somos todas uma, é o nosso lema Onde vai um... Vão todos Eu amo Tu estás a dizer a minha stream, tens o pau pequeno, é isso? Isso é demasiada informação, se calhar Tu é que disseste não conseguias devido ao tamanho Pois E agora é que eu estou a refletir sobre isso Não sei se tu és bicho ou não Não sei se és homossexual como eu Também não sei se tu és tão giro como eu Mas a verdade É que sendo bicho ou não Eu espero que tu encontres um espaço no mundo Um espaço seguro Um espaço em que te aceita como tu és, Depint Beijinhos grandes Está ótimo Lá sou o movimento Caralho, me foda Perdi uma unha a ansiar no teu cosinho Hahahaha 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 Roberto! O que está a acontecer? Vocês estão a beir a p***** agora? Ou que caralho? Quando vais cagar tu também não afastas as nádegas e depois é que te sentes? Que é para as nádegas ficarem abertas? O mais aberto possível Isso é incêndio. Só sou eu. Sente-te assim. Limpar o corpo. Eu agarro as nádegas e depois sento-me. Para o olho ficar mais. Para não sojar tanto. Pertence aos LGBT... 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 Oi! LG... LGBT... LGBT... Eu tolho com os olhos. Que Jesus Cristo... E faz. Ainda não caguei hoje. Ainda não conheço. Ainda não. Tens que mandar o Obama para a netação, anda lá. Ai, mãe do céu, mano. Ai, não me apetece. Acho um bocado de quesita, gaja. As coisas quesitas. Uma era nada disto que Jesus Cristo imaginava. Quando criou o mundo. Isto é bater no fundo. Não! Olá! Eu sou Mafalda Criativa. E não concordo nem dei permissão. Para a minha música ser usada neste contexto. Assim sendo, vou dar uma de Fski e Bruno Mota. E processar o TugaTudo! Aproveito para dizer que vou dar um espetáculo no dia 2 de Maço. no Coliseu de Lisboa e aproveito também para dizer que este vídeo até agora está a ser é que ele foi a sério ou ela disse aquilo no Troll vocês têm que me dar contexto ok, gravou para ele o profundo do cravo a cor da canela viva de novo a lenda esta é a história que conquistou o coração de um povo ela é Gabriela o meu nome é Gabriela um fenómeno de audiências em Portugal quase metade dos telespectadores quase 11 mil pessoas pessoas já viram Gabriela a saga de uma mulher simples diferente de todas as outras brevemente elas acabaram no Tugatubo sem turma 100% vamos para o Tugatubo um grande abraço hi Want my handsome chubby boy hi Want my handsome chubby boy I know that you are the second biggest YouTuber from Portugal after Tugatubo but the real reason I want to congratulate you is for your new relationship finally a hot girlfriend just in time no but seriously all jokes aside Gabriela looks cute and all that stuff but she is an affiliate of PCP alright so be careful with that also stop making fun of the Madeira accent or else Tugatubo will shave you head to bottom and sell your hairs on his Patreon yeah Patreon account that's right now listen I gotta go catch some Narcos so uh you take care that is the most unbelievable that is incredible man uuuuuh ta forte ta ta muito forte oi what the f**k mano não tava a espera meu what the f**k oh mano grande cena mano esta edição meu é que não é só edição mano é é a cri criatividade meu criatividade é muito f**k ordenares isto e criares tipo uma storyline tipo das cenas que acontecem mano é f**k e as pessoas que editam vídeos e pra quem faz YouTube tem noção dessas m*****s e aí Obrigado.